aberto pelas informações e agora a gente vai pra Fortaleza conversar com o nosso repórter o Miguel Anderson que tem mais informações Miguel Anderson um ótimo dia pra você que solzão bonito hein qual que é a previsão do tempo pra ir hoje? Isso Miguel que lugar lindo né? Inveja é pouco pra gente que tá aqui trabalhando ou pro pessoal que tá em casa Fortaleza um lugar lindo um dos destinos mais procurados aqui no Brasil né? Obrigadão pela sua participação e agora a gente vai falar novamente com a nossa repórter a Vanessa Lima que já tá aqui direto ao vivo de Brasília Vanessa aí depois de mais um dia seco e quente como Brasília sofre com secura né? Qual que é a previsão e tem que se hidratar muito né Vanessa? Obrigada Vanessa pessoal ali de pedalinho aproveitando agora umidade do ar menos de 10% gente é quase um deserto se não for pior que um deserto né? Tem que beber muita água obrigada Vanessa pela sua participação lembrando gente que a gente tá no inverno tá? A primavera chega daqui a pouco faltam 10 dias pra estação chegar mas aqui tem muitos lugares do Brasil que parece que o verão resolveu dar as caras como a gente tem acompanhado vamos ver como é que tá em Belém? Ao vivo Natália Lago um ótimo dia pra você por aí no Pará não são só os humanos que estão sofrendo não né Natália?